O Diguinho era daqueles volantes que não tinha medo de nada e nem ninguém. Muito pelo contrário, era o volante que costumava colocar medo nos meias e atacantes que partiam para cima do time que ele jogava. O futebol já não produz mais jogadores como o Diguinho. Daqueles que jogavam bola, mas fora do campo, adoravam uma boa polêmica e sempre preenchiam o noticiário esportivo com os assuntos mais aleatórios possíveis pelas confusões que se envolviam. Com passagens pelo Vasco, Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro, o Diguinho deixou seu nome na história do futebol e hoje muitos torcedores se perguntam o que foi que aconteceu com o jogador que foi duas vezes campeão brasileiro com o Fluminense e muita gente nem acredita quando se fala que ele já foi até preso depois que deixou o Fluminense. E você sabe do que é que eu estou falando? Sabe o que foi que aconteceu com o volante? Por que ele foi detido e onde é que ele está hoje em dia? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar para você fazer a sua fezinha esportiva. Pois é, ó, não se esqueça, está rolando o Campeonato Brasileiro Libertadores da América, o Fluminense está envolvido nesses jogos e se você vai acompanhar esses jogos, pô, vai lá, faz a sua aposta no Fluminense, faz a aposta que o seu rival vai perder. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado. Lembrando que se utilizar o nosso cupom FFLIX, na hora que você faz seu registro ali, o seu primeiro depósito, você ganha até 100% de bônus no seu depósito, até R$ 1.560. Pô, então corre lá agora na 1xBet e aproveita. A melhor casa de apostas para você fazer os seus palpitos esportivos, beleza? O link está na descrição desse vídeo aqui, no primeiro comentário fixado. Corre lá agora e já garante a sua. A oportunidade eu acho que é dada a cada dia, né? Não só para mim, mas também para os meninos que estão subindo. E o que a gente conversou com eles é para eles encarar da melhor maneira possível, como se fosse uma final, né? Porque está certo que está naquele oba-oba, já ganhou, já foi campeão, mas para eles que estão subindo agora, que estão buscando seu espaço aqui no profissional, isso é uma oportunidade única, né? Então a gente vem frisando isso, né? Durante os treinamentos, até mesmo na conversa com eles, para que eles possam ter maior concentração e jogar o jogo como se fosse o último da vida deles. Quem vê o Diguinho dando essa entrevista, aconselhando os garotos, pode achar que ele era lá um jogador muito centrado. Mas vamos ser sincero, longe disso, né rapaziada? O Diguinho era pavio curto, colecionou polêmicas na sua carreira, mas também era o cara que era a quezenha, que podia até falar um pouco demais às vezes, mas no campo ele respondia e respondia muito bem. O Fluminense, inclusive, recentemente, dia 20 de março, fez questão de parabenizar o ídolo tricolor com as seguintes aspas no seu perfil. Um volante que joga futebol com uma facilidade incrível. Marca muito, apoia bem o ataque, chuta, dificilmente erra um passe, ninguém passa por ele e, além de tudo, marca na bola. Pois é, o Fluminense dava e dava muita moral para o Diguinho e com razão. Afinal, no Fluminense, Diguinho foi mesmo tudo isso. Jogou muita bola e foi importante demais para a conquista de dois campeonatos brasileiros. Vestir a camisa de um gigante como o Fluminense e ainda vencer duas vezes o campeonato nacional não é para qualquer um e é uma tarefa muito complicada. E você vai concordar comigo que, definitivamente, o Diguinho não era qualquer um no futebol, né? Rodrigo Oliveira, de Bittencourt, mais conhecido como Diguinho, nasceu em Canoas, no Rio Grande do Sul, no dia 20 de março de 1983. Na base, ele passou pelo Internacional, Cruzeiro do Rio Grande do Sul e também pelo Cruzeiro de Minas. Mas foi pelo Canoas, o time da sua cidade natal, que ele se tornou jogador profissional lá em 2004. E o Diguinho ainda jogou no Mojimirim quando, em 2005, ele chegou ao Rio de Janeiro para jogar pela primeira vez num clube do estado, defendendo as cores do Botafogo. Pelo Glorioso, foram 174 partidas. Venceu a Taça Guanabara, de 2006, e a Taça Rio, de 2007 e 2008. É claro que o título mais importante foi o Campeonato Carioca, em 2006, pelo Glorioso. Depois disso, ele deixou o Botafogo e foi defender o Fluminense. E olha, o Diguinho chegou no Fluminense com a expectativa de se tornar ídolo da torcida. E cara, ele realmente conseguiu. Jogou muita bola, mas também colecionou as suas polêmicas na passagem pelo Fluminense. A mais complicada, com certeza, foi a que deu caso até de polícia por conta de um brinquedo. Mas calma, você pode estranhar, mas é um brinquedo que o Diguinho explicou. É, mas é gosto mesmo, né? Acho que como eu já tive a outra BMW, aí tive a oportunidade de comprar. E como eu já tive a outra, já sabia como era, né? Então, comprei esse brinquedo novo aí pra curtir um pouquinho as férias. E olha, esse brinquedinho ia dar uma dor de cabeça imensa pro Diguinho no Fluminense, envolvendo até outro jogador. O problema é que essa BMW entrou ilegalmente no país e ele comprou a BMW do Emerson Shake, numa negociação que acabou virando caso de polícia. E o Diguinho, depois de tudo isso, até tentou processar o Shake pelo ocorrido. Em 2013, o Diguinho começou a perder um pouco de espaço em campo pelo Fluminense, devido às lesões que ele vinha sofrendo e também à concorrência na equipe. A gente sabe que é assim mesmo, né? Contusões, todo jogador de alto nível, em alto rendimento, sabe que existem contusões, né? E a gente tá preparado sempre pra isso. Lógico que a gente nunca espera ficar contudido, mas a gente tem plena certeza de que em 2013 a gente vai trabalhar pra buscar o nosso espaço, tentar conquistar a nossa vaga, né? A gente sabe que o grupo é um grupo bem focado, bem forte, onde tem muita qualidade. Então a gente sabe que uma hora vai aparecer uma oportunidade e a gente tem que estar preparado pra poder fazer um excelente nosso trabalho e esperar a oportunidade do treinador. O ciclo dele no Fluminense acabou chegando ao fim, por isso ele deixou o Tricolor e foi defender o seu terceiro clube carioca na carreira, o Vasco da Gama, em 2015. Eu posso estar sempre acreditando, né? Um guerreiro, um vencedor, vai estar sempre se doando, dando ao máximo. E o posso estar sempre sendo compreensível e comparecendo pra ajudar essa equipe do Vasco a conquistar mais tudo. A passagem no Vasco não foi tão vitoriosa quanto se esperava e o volante fez apenas 45 partidas em dois anos jogando pelo Vasco e não marcou nenhum gol. Deixou o clube de São Januário em 2017 e passou o restante da sua carreira em clubes menores do Rio Grande do Sul, como o São Paulo do Rio Grande do Sul, o Aimoré e o São José, onde encerrou a carreira em 2020. O que pouca gente sabe e comenta é que o Diguinho, depois de ter deixado o Fluminense e o Vasco, foi até preso em 2017 e por uma coisa bem grávida, irmão. Ele estava na Oktoberfest ali e acabou se envolvendo em uma confusão. E adivinha só, ele foi detido por suspeita de ter agredido um policial com um tapa no rosto. Segundo as matérias da época, o ano de 2017, ele precisou ser contido por outros policiais. O Diguinho foi detido e depois foi liberado por ter assinado um termo circunstanciado. Ou seja, ele não era só maluco dentro de campo não, tá? O Diguinho, pavio curto em todos os lugares. Mas também vamos ser justos, a gente não tem todos os detalhes do que aconteceu, então fica difícil fazer um julgamento. Mas se ele foi preso, não pode agredir policial, Diguinho. Calma aí, cara. Isso tudo, claro, ficou no passado. Hoje o Diguinho, com 41 anos, está aposentado do futebol, segue sendo um torcedor do Fluminense, inclusive sempre que pode vá ao estádio e até mesmo visita o CT, marcando presença com outros jogadores do Flusão. Feliz de poder voltar na casa aqui. Onde eu não conheci, né? Aqui é só Laranjeiras. Mas rever o pessoal bate a saudade, é gratificante, né? Ver o carinho que a gente fez aqui, os amigos, né? Sem falar nas conquistas também. Então, muito feliz de poder vir aqui e rever toda essa galera. Mas, ó, não pense você que o Diguinho não quer mais saber de bola, não. Tá nada disso, tá? Direto sai notícia dele participando ali de torneios amadores, ali no Rio Grande do Sul. Ele também, inclusive, já participou do futebol de sete do Grêmio ali, jogou profissionalmente no futebol de sete. Então, é um cara que, claro, continua muito apaixonado pelo esporte. E eu te pergunto, você se lembra do Diguinho? Gostava dele como jogador? Sabia que ele tinha ido em cana, meu irmão? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece também, claro, do like no vídeo. E, cara, você viu o que aconteceu com esse outro jogador aqui, também do Fluminense? Clique aqui que eu te conto melhor essa história. Agora, vamos lá. Tchau.